Hey! Fala, filho do meu coração! Tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala é a Lana Mirella e hoje eu vim fazer mais um unboxing da Shopee. Eu fiz uma compra só de decorações pra casa e tals, mas no meu caso vai ser pra fazer um novo cenário. Minha gente, eu sei que esse cenário aqui é lindo, eu gosto dele, mas assim, eu preciso dar uma variada, sabe? Pra não ficar uma coisa tão padronizada, eu fico meio agoniada na hora de editar, porque parece que eu tô editando o mesmo vídeo sempre. Então eu sinto que se eu tiver outro cenário vai dar uma... não sei, mas na minha cabeça vai me ajudar de alguma forma na hora de editar, na hora de vocês assistirem também, vai ficar uma coisa visual mais variada, mais bonita, então eu espero que dê certo. Bom, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards, eu nunca sei qual lado é, mas vai estar aí, uma playlist só de unboxing lá da Shopee, de comprinhas online de diversos sites, então vai aí, confia. Eu também queria pedir pra que vocês me sigam no Instagram, que é arrobaalana.mirellalana com dois L's e Mirella com dois L's. E sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, minha gente, a primeira coisa vai ser esse pacotinho, que não é necessariamente uma decoração, mas é uma coisa que eu tava precisando, assim, pro canal. Inclusive, ó, já está aberto, veio assim, pacotinho sem nada. Foi de uma loja brasileira, tá bom? Veio embrulhado num papelão, já pra não quebrar. E veio isso aqui, que é um divisor de áudio, um adaptador, que é pra essa lapelinha aqui, ó. E eu mostrei em um vídeo, e eu comentei que não fazia nenhuma diferença quando eu colocava no celular. E teve uma menina que me comentou que pra fazer diferença esse microfone, eu precisava de um adaptador pra o celular. Então, é esse adaptadorzinho, ó, que tem o do fone e do microfone específico. Inclusive, ele tá aqui na minha mão, eu esqueci de colocar, vocês vão aí ver a diferença. Pronto, coloquei o microfone. Daqui pra frente eu vou gravar com o microfone. Eu espero que dê uma diferença boa, porque se não der, vocês vão me xingar nos comentários. Então, desculpa se não fizer alguma diferença pra um lado positivo. Mas, assim, ele tá, o microfone tá aqui, ó, escondidinho. Deixei de uma forma que não aparecesse, mas ao mesmo tempo desce pra captar o áudio bem. A gente aqui vem bem embrulhado, porque o vendedor se preocupou em colocar um papelão, apesar que também veio numa caixinha, sabe? Então, ele é pra plugar naquela parte do fone de ouvido do celular. Então, vamos ver se vai fazer diferença. Então, minha gente, é isso aí. Comentem o que vocês estão achando do áudio. Se vocês acharam que ficou uma porcaria. Se vocês acharam que melhorou alguma coisa assim. Então, é isso. Então, o próximo pacote vai ser esse aqui. Que ele é um pacote, assim, até que grandinho, né? Então, simbora abrir. Um negócio aqui. Enfim. Veio esse pacotinho aqui embrulhado no plástico bolha. E veio outro negocinho embrulhado no plástico bolha, que eu ia jogar até fora, que eu não tinha nem visto. Vou abrir primeiro ele. Será que é brinde? Eu adoro quando vem brinde. Ah, tá! Meu Deus. Então, gente, não é brinde não, infelizmente. Tá bom? Veio super bem embrulhadinho. Quase que eu não conseguia tirar. Mas, assim, não é brinde. Até onde eu saiba, faz parte do que eu pedi. Como vocês podem ver, o que eu pedi veio muito bem embrulhado. Entre plástico bolha e papelão. Então, vocês já viram aquela brincadeira na internet, que a pessoa coloca uma caixa dentro da outra. Então, basicamente, é isso aqui. Mas eu não tô reclamando, tá bom? Veio super bem embrulhado. É até um elogio. Porque, normalmente, as lojas não têm todo esse cuidado. Então, é muito importante a gente já ver aí que a loja teve um cuidado a mais pro item não chegar quebrado. Gente, isso aqui é aquele de vasinhos que é como se fosse um bonequinho, sabe? E ele veio tão bem embrulhado que, ó, ainda veio embalado num TNT pra não arranhar. E ele é como se fosse um pescador. Então, a varinha de pescar, o moço, a loja, colocou um papelão pra não quebrar, não vir danificado. Eu tô com medo de quebrar a vara, dar uma virada muito brusca e acabar quebrando um negócio que veio bem embrulhado, sabe? Ah, consegui. A mais linda do mundo, gente. Olha isso. Ele tá sentado num tronco pescando. Ele tá com a vara de pescar pescando. E, ó, vem o peixe. Só que o peixe não fica muito bem na vara. Não tem como, gente, ó. Coloca o peixe e ele sai. Mas, ó, ele fica e depois ele cai. Enfim, não vou me estressar. Então, lá tinham as opções, né, de tamanhos. Eu acabei comprando o menor de todos, mas eu já sabia que iria ser assim, menorzinho, que ia ser desse tamanho. Eu quis, eu optei por uma coisa menor. Até porque eu não tenho tanto espaço pra fazer um cenário enorme. Então, as coisas teriam que ser um pouco menores pra poder caber e ficar tudo bonitinho. Vamos lá pra outro vazinho que eu comprei. Também veio, ó, num saquinho de TNT pra não arranhar. E esse aqui é rosa, minha gente, porque no meu cenário eu não podia faltar um negocinho rosa, né? Então, no caso, esse aqui é como se fosse a mamãe e a filhinha, ou então o papai e a filhinha. Então, é um vazinho menor na frente e um maior atrás. Aí tá aparecendo rosa diferente, como se fosse mais puxado pro azul. Mas é puxado mais por um tom de rosa mais quente, sabe? Gente, eu já tô imaginando o cenário. Com esses vazinhos vai ficar uma coisa linda, tá bom? Eu adorei o rosa, eu adorei o branco. Os dois, ó, muito lindos. Então, aqui está o próximo pacote, vamos abrir. Que tal o pedido, minha gente? Veio embrulhado, assim, nesse papel, que é tipo um papel de jornal. E em cima veio, ó, como se fosse um cartãozinho da loja, agradecendo pela compra. Agradecemos muito pela confiança depositada. Esperamos que você ame. E aqui tá. Minha gente, que negócio enorme. Então, são duas suculentas fakes, só que elas, assim, são enormes. Essa daqui, principalmente, ó, eu comprei pra colocar naqueles vazinhos, mas assim, sem condições, né? Porque o vazinho é bem pequeno. Então, não sei muito bem o que é que eu vou fazer. Essa daqui eu creio que até dê pra colocar no vaso, mas essa daqui é enorme. Suculentas fake, é óbvio. Porque eu não sei o que é que acontece. Que ou eu boto água demais e a planta morre. Ou eu coloco água de menos e a planta morre. Ou eu faço tudo certo e a planta morre mesmo assim. Eu não sei o que é que acontece. Que as bichinhas morrem tudo na minha mão e eu não quero mais ser uma assassina de plantas. Então, comprei fake, né? Então, foram de anúncios diferentes. Essa daqui, se eu não me engano, foi a mais cara. Então, eu deveria ter desconfiado que seria a maior. Mas, na minha cabeça, ia ser do mesmo tamanho as duas. Então, vamos pra esse próximo pacote aqui. Como é que abre isso aqui, meu Deus? Como é que abre? Ah, eu acho que tem que rasgar, né? Aqui tá. É uma coisa que vocês não vão ver nos vídeos. Mas, assim, vai fazer uma diferença enorme por questão de segurança, né? Então, aqui tá. Então, além dessa extensão, tem uma qualidade melhor do que a que eu uso. Tem alguns plugs a mais. Porque a que eu tenho só tem três plugs. Essa daqui tem cinco plugzinhos pra tomada. Tem aqui o de liga e desliga, um botãozinho. Então, aqui também tem um medidor que mostra pra gente se tá sobrecarregando, né? Então, dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma segurança melhor. Graças a Deus. Então, vamos pro próximo. Que é essa caixinha aqui, ó. Que é uma caixinha de papelão. Não tenho noção de como é que eu vou abrir. Mas, vamos na festa. Enfim, mais uma embalagem. E aqui tá. Ah, tá. Ok. Vieram alguns blindes. E aqui tá um bilhetinho. Plaquinhos de MDF para uma melhor conservação do produto. Por favor, pendurar em um lugar seco, sem umidade. Pendurar na área interna da casa. Para uma maior durabilidade do produto. Aí, ó. Veio como se fosse um envelopezinho. E aqui dentro vieram alguns brindes. Então, ó. Vieram uns brindezinhos. Que isso aqui tá parecendo ser a imã de geladeira. Ela não deixou nada escrito assim no bilhete a respeito disso. Mas eu creio que seja a imã de geladeira. E são emojis. Tem um emoji tristezinho com a lágrima. Tem um emoji de bosta. Que tá me representando muito bem. Tem dois emojis segurando o coração. Como se tivesse apaixonado. Um brinde é um brinde. A gente não dispensa de forma alguma. Eu queria agradecer a loja, né. Por ter me enviado um brindezinho. A gente sempre gosta. Isso aqui é... Como se fosse... Como se fosse não. É uma plaquinha suspensa. E aqui tá... Ai, que coisa linda. Eu vou tirando aqui pra vocês verem. E, ó. Todas as partes vieram com... Esse papel, né. E olha que coisa mais linda. Gente, olha que fofas essas plaquinhas. E tá escrito assim. Paz na alma. Amor no coração. Gratidão pela vida. Fé na caminhada. E aí no vídeo não tá dando pra ver muito bem. Tá uma cor meio apagada. Mas, pessoalmente, então... As cores são bem vivas, tá bom? São bem bonitas. E eu acho... Que pro cenário vai ficar a coisa mais linda, ó. Tipo assim, atrás. Vai ficar muito lindo. Sério, a coisa mais linda. Eu adorei. É toda artesanal, tá bom? Mas aqui vamos pro último. Mas não menos importante. Com certeza não menos importante. É esse pacotão aqui. As gueiras. O negócio vai ser assim. Gente, não tem que ser pesado, viu? Veio mais um papelzinho de agradecimento da loja. Agradecendo pela compra. Isso aqui são prateleiras suspensas, tá bom? Aqui, ó. Eu, na hora que eu vi o pacote, eu achei que seria pequena. Que eu não iria dar pra colocar no cenário. Mas agora, vendo assim, é quase do tamanho dessa daqui que eu tenho atrás. E são três, né? Então acho que vai ficar uma coisa bem legal. Como eu moro em casa alugada, eu não queria tá furando. Porque depois vai ter que, de certa forma, tapar o buraco, né? Então teriam que ser vários furos pra quantidade, assim, de prateleiras que eu queria. E, no caso, essas prateleiras aqui suspensas, eu só vou ter que fazer dois furos, colocar, assim, suspensa, né? Porque o nome já diz. E pronto. E por falar nisso, o que caiu na hora que eu fui abrir foi o pacotinho que já vem com as buchas e o ganchinho de pendurar a prateleira. Se vocês tiverem alguma ideia de decoração, alguma coisa do tipo que fique legal pro cenário, comentem aí no vídeo que vai me ajudar muito. Porque eu estou precisando de inspirações. Ou então, se vocês quiserem falar lá comigo no Instagram, me dando algumas inspirações, eu estou aceitando, tá bom? Vou reaproveitar algumas coisas que eu já comprei também, que já estão aqui em casa faz um tempinho. Minha gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tanto quanto eu gostei de comprar e de mostrar agora pra vocês. Sinceramente, eu tô torcendo pra esse cenário ficar legal. Então é isso, minha gente. Deixem o like aqui, se inscrevam no canal, ative o vídeo de menino das notificações pra não ficar por fora de nenhuma novidade aqui do canal. E inclusive, se você for inscrito também, dá uma olhadinha pra ver se o seu sininho tá aí marcado. Comentem sugestões dos próximos vídeos, se vocês gostaram dessas coisas de decorações, se vocês acham que o cenário vai ficar legal. Ou até mesmo outros sites, outras lojinhas pra eu comprar. Então, basicamente é isso. Fiquem com Deus, um cheiro, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!